E aí pessoal estão as vacas aí aquela amarelinha lá na frente ela foi uma das últimas que eu comprei na verdade a última e aí tem em duas vacas aqui que não são minhas rapaz aqui do aluguel e tal aí a gente tá tirando leite de uma só uma vez ao dia a vaca é para criar o bezerro aí durante o dia o bezerro fica com a vaca e bezerrinho ali para trás do boi gi vou aproximar para mostrar para vocês como ele tá lindo ó boa vou passar aqui pessoal o boi o gi bezerro em filho do boi gi pegar aqui assim mais para vocês a mãe dele mostrar agora para vocês aí pessoal tem cinco meses essa coisinha a mãe dele é essa só para criar o bezerro a gente tira o leite dela de manhã de manhã ela dá aí uns três litros de leite ela dá uns três litros de leite aí tem essa vaga que eu comprei ela já meia magra ela deu uma afinada no pelo ela já está bonita né continua magra essa daqui uma que parece muito uma gesso holanda essa vaca baixinha mas boa de lei e ali tem outra vaca com aquele bezerrinho que ela também é para criar o bezerro a bezerra é meio braba a gente tá colocando no gorra para tentar amassar o bezerro dela pessoal é aí é isso é aqui eu já abri pessoal para essa outra roça para a zaca vim para essa outra roça que você fica aqui a zaca tava nesse cercado enquanto essa tava fechada sem nenhum animal aí deu uma chuvinha aí o pasto deu a saída verdinha aí aqui o pasto tava seco ela estava produzindo menos tá com hoje tá com hoje tá fazendo três dias que elas estão aqui aumentar o leite pessoal já nesses três dias porque porque aqui elas estão comendo ponta de capim capineira verde aqui ó e aí eu pego e dica dou uma caprichada também eu tiro o leite das vacas cedinho para ela pastar as vacas vem pastar elas pastam elas vêm comer o pasto um orvalho isso faz com que né tenha mais tem mais produção de leite aí aqui é isso aqui no lado já tinha comido capim aqui antes dessas vacas tinha 30 boi aqui tirou os boi passou um dia sem boi aí depois choveu aí agora o pasto deu aquela saída não é aquele pasto grande não pessoal não é aquele pasto grande não mas é ponta de capim ó pastagem aqui ela é mais ou menos assim ó mas é ponta de capim aí sendo ponta de capim vaca da gosta é tanto ó que eu colocar as vacas lá na entrada elas não quer mais saber dessa orçada não elas vem direto vem direto pra essa o pasto aqui é isso a produção de leite de uma aumentada leite sendo pago a 1,90 olha aí pessoal capineira é essa aí dá para ir trabalhando aí tô aqui com minhas vacas das primeiras pessoal que eu comprei das primeiras vacas que eu comprei tem um aí para parir no final de de outubro para início de novembro é aquela pretona pretona vai lá frente foi nas primeiras que eu comprei comprei ela no mês de dezembro ali por volta de fevereiro ela tomou cria então ali por volta de final de outubro dia 15 de novembro acredito que a gente tem o primeiro bezerro aqui nascendo nas minhas vacas e aí depois em seguida outras tem a parceira dela também a vaca mãe do bezerro holandês essa vaca hoje eu já desmamei o bezerro dela é um bezerro que tem aí seus oito meses o bezerro aí tem seus oito meses então é muito provável que ela esteja preenha essa vaca magrinha pessoal que eu comprei ó e comia até corda quando chegou essa comia corda entendeu aí tava até pensando em vender ela só que olha tá preenha do gi aqui pessoal desse boião gi tá preenha desse boi gi aí eu já tô pensando em esperar ali por volta de fevereiro do ano do próximo ano ela vai tá parindo olha só pessoal esse boi como é topo é manso 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 ó com pisando a máquina aí ó manso pessoal ó não assim esse boi olha carcaça do da criança isso aí aí eu já sei que tem duas vacas aqui que com certeza estão preenha dele pode ser que tenha mais né só que aí eu não vi que que a vaca tomou criaça que eu vi falando aqui para vocês acho que eu vi e aí é isso aí pessoal e essa roça aqui pessoal essa roça aqui ó tem espaço aqui ó eu falei para vocês não é aquele capim grande não mas enfim é ponta de capim que saiu aí de umas chuvas o capim renovou aí tem essa roça aqui tem aquela das vacas que estavam e aí tem outra roça que a gente não colocou vaca lá e essa é top essa é a melhor roça que tem aqui aí é isso tô aqui com minhas vacas vou continuar por aqui por mais alguns dias pretendo trazer mais algumas vacas para cá é isso aí dá para dá para ir levando é só dá para dar para trabalhar mesmo pagando aluguel mas sempre a gente que ainda consegue pagar o aluguel e ainda 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 sobra né o valor do leite da produção de leite das vacas e aí a a questão a ideia é eu continuar me organizando né trabalhando para formar mais áreas de pasto tem mais pastagem porque aí futuramente próximo ano aí eu posso de repente tá trabalhando com minhas vacas do ano durante muito tempo do ano no pasto próprio no meu pasto próprio posso tirar as vacas posso tirar as vacas do meu pasto para dar aquela daquela fuga né daquele descanso para a pastagem sair que é uma boa ideia também tá é fazendo isso mas hoje por enquanto eu tô trabalhando dessa forma ainda por conta que as pastagens são pouca e o tempo é prolongado até o final do ano é seis sete meses aí entendeu tudo bem que pode ser que chove ali por volta de outubro novembro até mesmo dezembro mas é é um longo período de seca então enquanto dá para mim ficar por aqui eu tô por aqui minha pastagem lá tá reservada e aí de repente mas na frente eu posso tá levando minhas vacas de volta lá para nosso pasto de aluguel mas apesar pessoal de que esse ano aqui choveu bastante pessoal desde dezembro eu tô com essas vacas e desde dezembro vem chovendo todo mês chove entendeu não foi preciso da ração as vacas porque enquanto a vaca se alimenta de um pasto verde ela dá seu leite aí a questão é depois que o pasto seca depois que o pasto seca aí você tem que entrar com uma palma com ração o que é que seja mas você tem que fazer alguma alguma coisa dar alguma solução para as vacas para ela não cair a produção de leite ou perder carne ficar magra emagrecer e tal enfim mas de dezembro até agora mês de junho hoje dia 8 de junho e aí foi um período aí prolongado de onde a gente né não precisou ter o gasto com a ração somente a questão da pastagem pessoal é isso aí valeu vou finalizando o vídeo por aqui me despedindo de vocês dirigindo a todos que fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser e aí Se inscreva no canal.